Olá, tudo bem? Criativo JB. Hoje é sexta-feira, estou aqui em São Luís, tive umas visitas aqui hoje, estão visitando aqui o sítio. Estamos aqui hoje no sítio Rata Grande, tenho uma visita aqui hoje, né? Tem uma, aqui novamente, daqui um dia tem um sumilhinho, um ameaçado. Olá! Olá, Carlos! Vocês estão aí? Estão de boa, né? Está gostando aí da... É, eu estava ali dando uma rota ali. Certo. Cheguinha, já fez o rango. Carna. Carne, é sim. E o outro faz isso? O Jonathan está aqui, mas o professor Kaique... Está dando aí uma mãozinha para o Jonathan Kaique. Isso aí. Isso aí. Criança é esperança, né? É. Pois é. Veio hoje aqui no... Veio o sítio, né? Pois é. Agora eu vou mostrar aqui... Pessoal... Está aqui o sítio de banana. Só botou três bananas nesse pé de banana. Falta de... Alimento para banana. Só que já botou três... Duas pencas. Que bonita aqui essa flor que está, né? Nesse pé de pau aqui, ó. Nesse pé de pau aqui, ó.